Bom galera, tô aqui no começo do vídeo só pra avisar que peço desculpas aí pelo áudio e vídeo deste vídeo, beleza? Que foi a primeira vez que eu gravei com o celular, então ele não tem tanta qualidade assim de áudio e vídeo, então eu já peço desculpas por causa disso, tá certo? Então é isso aí, mas acho que o que vale a intenção é tomar que vocês curtam o vídeo um pouco diferente aí no canal. Beleza, então é isso aí, aquele abraço e curtam o vídeo. Fala galera, aqui quem fala vagabundo trazendo mais gente pra vocês e galera no vídeo de hoje é um pouco diferente, não, não é muito diferente. No especial dos 10 mil inscritos muita gente pediu pra eu mostrar meu rosto, beleza? Mas vão com calma aí, vão com calma, é uma opção minha ainda, não quero me mostrar, tomar que vocês se respeitem isso, mas enfim. Eu decidi mostrar aqui, muita gente também falou pra eu fazer a montagem, né, montagem de tal Rocket League jogadas. Mas enfim galera, eu ainda não tô afim de fazer essa pegada aí de só a montagem, porque meu conteúdo já é só de Rocket League, então acho que pra um especial tinha que ser uma coisa um pouco diferente, beleza? E bom, eu decidi mostrar então um pouco aí do meu setup, né, porque não tem nada de mais, então eu vou mostrar um pouco no meu quarto também. Muita gente pediu pra eu mostrar isso, então eu decidi fazer esse tipo de vídeo aqui. Bom, vamos começar já aí, brigadão aí pelos 10 mil, foda demais, estamos com 10.800 já, tô gravando isso aqui na terça de tarde, né. Não sei se eu vou postar hoje ainda, se eu conseguir, eu consigo postar hoje ainda, então é isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui tem o meu, tá, esse aqui é meu computador, tá, já vou falar do meu computador, que é o que mais importa, né, no setup. Já vou começar de cara falando dele. Deixa eu tirar aqui. Essa merda. O que importa dele é o gabinete, que é java preto com verde, não, não é o que importa, mas as configurações do meu computador, está tudo na descrição, beleza? Eu não vou abrir ele. Ah, e já queria dizer uma coisa, se o áudio ou o vídeo estiver meio estranho, é porque eles estão gravando com um celular. Ah, vagabes, tu tem 10 mil inscritos e não tem uma qualidade boa de vídeo e áudio, é isso mesmo. Bom, vamos lá, primeiro aqui tem o meu computador e aqui, ó, tem o meu joystick de PS2. Muita gente pensava que eu não tinha quando eu fiz aquele vídeo lá, nossa, tô bugado, mas eu tenho. Eu não uso ele pra jogar Rocket League, eu uso teclado e mouse, mas ele tá aqui porque eu gosto de jogar jogos de Playstation 1 no emulador e tal, né, pelo computador. Ah, já vindo aqui tem o meu mouse, beleza? E esse é meu terceiro mouse em 5 anos, eu tenho ele já faz mais de um ano, ele é um da Multilaser, ah, não sei o modelo dele, mas é esse aqui, mano. Eu gosto muito dele, ele não é tão grande, ele cabe direitinho na minha mão, quer dizer, ele é um pouco menor, mas eu curto bastante ele, já acostumei. E ele fica mudando de corzinha, também acho bem legal. E não é tão caro, acho que foi uns R$70, por exemplo, eu tive aqueles mouse de fábrica mesmo, que vende brinde, sabe, por uns 2 anos. Aí eu peguei outro mouse por R$110, acho que foi, aí ele durou nem um mês, mano, eu fiquei muito decepcionado, não, durou um pouco mais de um mês. Aí eu comprei esse aqui, acho que eu paguei R$60, alguma coisa assim, mano, eu curti demais ele, tô mais de um ano com ele. Aqui tem o meu teclado, eu tenho ele já faz 5 anos, é o único teclado que eu tive até agora, sim. Ele é aquele de fábrica mesmo, que vende brinde com computador, sabe, e eu não vejo necessidade de trocar ele ainda. Vocês podem ver que ele está muito, muito, não, eu posso dizer muito quantas vezes eu quiser, é muito sujo. Ó, na câmera dá pra ver mais, não, olha aí, não, não, calma aí, calma aí, olha, olha, olha isso. Eu acho que eu, se outra pessoa vem enchendo meu teclado, pega alguma doença, mano, sei lá. É que eu costumava mexer no computador no começo só pra assistir desenhos, essas paradinhas aí, e eu comia na frente que nem um retardado e eu sujia um monte do meu teclado. Mas eu gosto dele, mesmo que eu tive que abrir ele várias vezes, consertar ele várias vezes, vocês podem ver que aqui embaixo, ó, tem fita e tem uns parafusamentos, porque eu perdi alguns, eu tive que abrir ele muitas, muitas vezes, é sério mesmo. Mas eu curto ele, eu não vejo necessidade de trocar ele ainda. Aqui tem meu mousepad, mousepad, né, tem dois mousepad, na verdade, esse aqui de baixo é um de um mousepad que vem, que o meu pai ganhou de brinde de um banco, acho que foi em Santander. Eu uso ele pra apoiar o pulso aqui, só pra não machucar muito, já acostumei com isso, e em cima dele tem um mousepad de uma loja de informática aqui da minha cidade, né, que também veio de brinde, ou seja, eu não gastei nada com meus mousepad. E eu uso fita aqui, fita crepe mesmo, pra colar um no outro, porque senão eu mexia o mouse e esse de cima eu mexia junto. E eu não uso só o de baixo, porque essa parte aqui, ó, do de baixo é muito ruim, então eu prefiro usar só pra apoiar aqui e mexer aqui. É, eu sei, eu sei, é uma bosta meu setup, mas tá aí. Aqui tem meu monitor, meu monitor é 19 polegadas LED, também o único que eu tive até agora, ele veio já no meu computador antigo, né, comprei junto tudo, e as caixas de som também. Basicamente a única coisa que eu troquei foi o mouse, o meu computador, né, que eu troquei uma vez só, e o meu headset, que eu já vou falar dele. Tem um monitor aqui em cima, tem uma webcam que não funciona, beleza, tá aqui virado de lado, vocês podem ver que tá aqui só pra, só pra tá aqui mesmo. E aqui tem as caixas de som que, essa aqui também não funciona, como vocês podem ver, parece um chocalho, literalmente não funciona aquela ali, só tá ali pra fazer o kit monitor e caixa de som, né, só pra ficar bonita. E essa aqui funciona um pouco, depois eu mostro como ela funciona direitinho. E aqui tem meu headset, mano. Eu uso esse aqui, acho que esse é o meu terceiro headset também. Ele tem o fone aqui, o microfone está aqui, beleza. O microfone está dando alguns problemas ultimamente, então eu acho que em breve eu vou ter que trocar, não sei. Tem que ver ainda, né? Bom, aqui no meu computador vocês podem ver que eu uso muitos programas, muita gente tem dúvida dos programas que eu uso, mas eu uso muita coisa, não é só pra editar e gravar vídeo, eu faço um monte de coisa no computador também, e eu uso vários programas, vocês podem ver aqui que tem muito programa mesmo. Se eu vier aqui no computador, vocês podem ver que eu tenho dois HDs de 1TB, o principal é que tem 590GB livres, e o secundário tem só 146GB, ou seja, eu usei bastante gigas mesmo, mais de 1TB, né, eu usei, porque eu uso muito, muito programa mesmo. E eu gosto, eu gosto bastante, e tem muita série baixada também, e baixo muita coisa. E bom, aqui na área de trabalho eu tenho poucas pastas, eu tenho a pasta desenho aqui na faculdade e tal, screenshot que é dos prints da Steam, né, porque eu pego pra fazer as stamps, e aqui tem, opa, essa pasta não era pra estar aqui não, hein? Essa pasta não era pra estar aqui não. Vamos arrastar ela pro lugar que ela deve ficar, né? Ou não, né? Agora sim, agora vai! Tá, beleza. Não, não, zoeira, tá, galera, zoeira. Cada macaco no seu galo, né? Cada macaco no seu galo. Vê aí. Vocês podem ver que na área de trabalho eu não uso muita pasta, não. Eu deixo tudo ali em cima, que é no RocketDoc. Quem tem dúvida disso, é uma ferramenta bem legal pra organizar as coisas da área de trabalho. E aqui embaixo tem... Tem a barra de tarefas, né? Onde eu tenho alguns programas principais aqui, como o Navegador e o Audacity, o Premiere que eu uso pra editar o vídeo, o Photoshop pra editar Thumb, aqui o Office, né, pra fazer trabalhos e tal, o Sodworks também pra fazer alguns trabalhos, o Crossfire, não sei por que tá aqui, o Discord, o Spotify, blá blá blá, e tá, beleza. E bom, basicamente é isso. Eu quase nem uso minhas caixas de som, vocês podem ver que elas estão ali só de brindes. Eu uso quase meu headset, como vocês podem ver, ó, a minha caixa de som, deixa eu tirar aqui o headset e ligar ela, ela funciona bem pouquinho. Bom, eu também curto não só música eletrônica, eu curto muito músicas mais antigas, porque eu viajava muito com meu pai quando eu era menor, e a gente escutava direto aquelas músicas da época dele, sabe? Tipo essa aqui, mano, essa música eu acho muito da hora, não sei se vocês conhecem. É, essa música é massa, essa música aqui é foda. Mas também, mano, tem muitos outros tipos de música que eu curto, calma aí. Essa música aqui também é muito legal, me lembra muito a época passada, quando eu era menor, então essa música também é mais da época do meu pai. Aqui, ó. Essa música é massa, mano, essa música é massa. Eu também curto muito mega funk, tipo, eu prefiro, acho que mais mega funk do que funk normal, porque eu curto muito mais a batida do funk. Eu sou bem estranho, mas eu gosto de qualquer tipo de música, sério mesmo, eu não tenho muita frescura, tem um amigo meu que manja demais dos funk, e, mano, essa batida aqui é muito foda, na moral. É massa, é massa. Tá, deixa parar, diz que vem um espírito aqui dentro de casa. Bom, saindo um pouco aí da parte do computador, tem a parte aqui de baixo também, Ah, é, tem minha cadeira, né, minha cadeirosa, essa aqui é minha super cadeira gamer. Ah, mentira. Essa cadeira aqui eu achei na garagem, daqui do prédio, sem uma vizinha jogar fora, e eu falei, não, 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 eu preciso de uma cadeira, porque eu tinha um puff na época que não tinha um encosto aqui, doía, minhas costas doiam demais. E, tipo, ela só tem dois parafusos embaixo, era pra ter quatro, vocês podem ver que tem um meio saltado aqui, não sei se dá pra ver direito. Tá, tipo, aqui, ó. Acho que dá, é, dá pra ver um pouquinho, né? E, tipo, começa a doer um monte minha bunda, quando eu fico, agora já acostumou, mas uma vez, no começo, doía demais minha bunda, eu ficava mais de uma hora na álaga esquerda aqui, é, era foda, era foda. E, tipo assim, minhas costas passam um pouco aqui do encosto, né, então fica meio que, às vezes, essa cadeira é ruim, quando eu fico muito tempo e começa a doer as costas, então, talvez um dos requisitos aí pro meu setup, né, entre aspas, seja uma cadeira nova, porque essa aqui dói até bastante, dependendo aí de quanto tempo eu fico, né? Bom, aqui embaixo tem onde eu armazeno o meu lixo dele, opa, quem é que botou isso aqui? Bom, aqui tem o estabilizador, que eu botei agora só pra dar discussão aí nos comentários, e basicamente é isso, mano, meu setup basicamente é isso, metade funciona, metade tá quebrado, então tá só aí pra bonito. Bom, vindo pra cá, tem uns cadernos aqui da faculdade e tal, os trabalhos, trabalhos e trabalhos, aqui tem um caderno meu, onde eu anoto salves e tal, não só os salves, eu anoto muita coisa, tipo, tem uma caneta aqui, tem uma piroca aqui, mal feita, mal feita, não, mas olha, olha, desenho qualidade, que que é isso, mano, pobre esponja é mal feito, pra cacete, vamos ver, jogo da forca, pra passar o tempo, que que é isso, mano, tá, folha esse caderno, aqui eu anoto salves também, não sei se dá pra ver direito, calma, ó, aqui ó, tudo nome de salve, ó, galera, acho que eu não anoto, eu anoto, mano, eu anoto, bom, aqui tem uma caixa, aqui onde eu guardo meu dinheiro, é, aqui onde eu guardo meu dinheiro, porque eu sei que é aqui, porque não tem nada dentro, aqui pra cima tem uma cola bastão, que eu só tenho aqui, porque não tem nada dentro, vocês podem ver que aqui, tem um monte de piroca desenhada, porque quando eu tava na escola, tinha um maldito colega, mentira, ele é o meu amigo, mas ele gostava muito de me zoar, e ele desenhava pintos, em todos os meus materiais, sim, bom, aqui tem um baralho de Yu-Gi-Oh, opa, mexe a câmera, que eu colecionava quando era pequeno, não é colecionar, né, mas eu tinha vários decks aí, e eu doei tudo numa, na festa junina da minha escola, acho que foi na quarta série, dois dias depois eu tava muito arrependido, e eu comprei esse aqui de um amigo meu, ano retrasado, eu deixei aqui só pra recordar os velhos tempos, que eu curtia muito Yu-Gi-Oh, falando que esse é o anime que eu mais curti, né, porque hoje em dia eu não assisto mais, bom, aqui tem fitas, ferramentas que eu uso pra fazer minhas coisas, aqui tem um remédio pro nariz, porque eu sou doente, aqui tem uma luva rosa, foda-se, aqui tem alguns baralhos, tipo baralho espanhol, aqui tem muitos trunfo, é trunfo, eu não sei se vocês conhecem o que é trunfo, mas isso aqui era bem conhecido quando eu era pequeno, eu tenho vários trunfos aqui, eu curto bastante, aqui tem um baralho de uno também, tem um desodorante, né, pra ficar cheirosão, bom, aqui por cima tem duas vaquinhas, tem o, alguns jogadores de miniatura, né, o Edmundo, o Romário, o, deixa eu ver, o Adriano, quando tava na intra ainda, não parece muito o Adriano, né, eu não acho, e aqui o Henry, né, o Henry é o meu preferido, eu adoro o Henry, bom, ali tem um troféu de xadrez, que eu já comentei num vídeo que eu jogava, que tem um óculos, né, vocês tão ligado, 25 pilas, super camelô, ali tem uma latinha com o meu nome, que tá amassada, ali atrás tem um troféu de motocross, ali tem um chaveiro do Grêmio, ah, falando nisso, ó, vamos, vamos, ó, se você deslike só porque você não gosta do Grêmio, é idiotice, tá, bom, aqui tem, algumas medalhas também de xadrez, que eu competia, eu já falei isso no campeonato, tem muitas medalhas aqui, e é isso, e ali em cima tem alguns tabuleiros, né, jogos de tabuleiro, e mais lá em cima tem as caixas do meu computador das peças, né, embaixo é a placa mãe, ali em cima a placa de vídeo, a fonte, e por último lá em cima o processador, e é isso, ali o canudão, e tal, aqui tem minha cama, não tem nada demais pro lado da minha cama, tem duas roupas ali, normal, né, aqui em cima tem um carro de miniatura, meu pai ele coleciona, ele é apaixonado por carros, e eu peguei dois pra botar aqui no meu quarto, ele colecionava, ele não coleciona mais, e aqui tem duas fotos, minha, como vocês podem ver que eu sou muito autista, por quê? Porque essas fotos são bem antigas, dá pra perceber, né, e, se vocês perceberem, elas foram tiradas no mesmo dia, eu acho que, dois segundos de diferença, por exemplo, essa aqui eu tava estando na cadeira, tiraram a foto, levantei, tiraram a foto, pronto, dois retratos pro meu quarto, nunca mais troquei, ali em cima tem um helicóptero de brinquedo, que eu tenho faz tempo, só tá ali de zoeira, ali tem outro troféu de xadrez, ali tem um bonequinho, lá em cima, aqui, tipo, a minha cama ali, tem os livros do diário de um banana, que eu li uma vez, né, não leio mais, na verdade, hoje em dia eu não leio quase mais nada de interessante, e ali tem meu guarda-roupa, que tem mais carinho da Hot Wheels do que roupa, é, parece estranho falando assim, mas é verdade, olha só, eu colecionava isso aqui, eu meu irmão, na verdade, a gente ganhava muito do meu vô, quando a gente era pequena, isso foi uns 5 anos de coleção, tem acho que uns 200 carrinhos aqui, e, pra pensar, é 5 reais cada carrinho, né, bastante dinheiro dado, se fosse 200, daria mil reais, ser um carrinho, mas tipo assim, foi 5 anos, eu meu irmão, onde a gente era criança, o meu vô que dava mais pra nós, porque ele tinha mais condição, porque isso aqui é caro, isso aqui era 5 reais na época, eu não sei quanto tá hoje em dia, porque eu não, né, faz tempo já que eu não compro mais, eu deixo aqui porque é legal, né, mano, pô, tem vários carrinhos, e é isso, eu e meu irmão, a gente adorava isso, demais, demais, acho que era isso, galera, acho que era isso, vindo pra cá, tem o lugar onde a minha gata, aqui tem uns brinquedos antigos, ó, futebol de botão, carrinho de controle remoto, que não funciona mais, nunca funciona, ali tem o Fuff, né, Fuff, o meu palhacinho que eu adorava quando era pequeno, aqui tem a parte onde a minha gata, ela come, faz cocô, xixi e tal, né, ela derruba bastante comida, como dá pra perceber, e ela tá aqui, ó, olha, tá até me olhando, né, Mima, né, fofa, ela não tem nome, é Mima mesmo, né, olha só, ela quer morder, ela é bem, ó, tá louca, tá louca, ó, ela já tá louca, a minha gata, ela é minha louca, ela faz, ela arranha que nem louca aqui, e aqui tem uma cadeira que também tá quebrada, ela tá aqui só, não sei, ah, falando nisso, aqui é uma esteira, que também está quebrada, bom galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um pouco diferente, mostrando um pouco do meu quarto, pra você saber onde eu gravo e tal, mas eu sei, meu setup não é nada demais, é uma coisa bem simples, mas, eu acho que eu não vou trocar as peças, logo, logo, por exemplo, monitor, eu não vejo necessidade de trocar, mesmo que eu tenha, mesmo que eu tenha o meu primeiro monitor, como teclado também, porque, sei lá, acho que não vale muito a pena, sabe, é, opção minha mesmo, talvez a cadeira, porque a cadeira machuca assim, as costas, dependendo de quanto tempo eu fico aqui, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, ah é, e o headset, mas eu tô precisando de um headset novo, o microfone tá, tá dando uns, umas quebradinhas loucas, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa aquele likezinho, beleza, pra, sei lá, dar like, dar like, tô até mexendo minha mão aqui pra vocês darem like, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, é isso, like, se vemos no próximo vídeo, valeu, e eu fui, E aí E aí E aí Tchau, tchau.